O anúncio da publicação de um edital da Prefeitura de seleção de artistas para participar de lives durante o período junino, no valor de R$ 1,6 milhão, foi tema de um pronunciamento do vereador Ivan Moraes. A gente não tem todas as informações sobre esse edital, porque embora no diário oficial que foi publicado no sábado, informa que o edital estará no ar hoje, mas o edital ainda não está no ar, mas nos informamos com pessoas do Conselho Municipal de Cultura que dizem ter recebido para contribuições esse documento na sexta-feira, sendo que ele foi publicado no diário oficial do sábado, dizendo que o edital estaria disponível hoje. Então você vê que mesmo quando acerta, a gestão do PSB o faz de forma atropelada, sem diálogo, sem o devido cuidado com a classe artística, sem encontrar-se com a Câmara de Vereadores e debater juntos soluções. Mas mesmo assim, a gente vai celebrar esse pequeno passo, aparentemente, porque isso ainda não está publicado, R$ 1,6 milhão para lives em diversas linguagens, para diversas apresentações artísticas no período junino.